Caralho, caralho É o MC do Zim, eu sou um puro talento Mulher, se você me quer, é só fazer o movimento Assim, ó Xaraquinha descendo, xaraquinha descendo, xaraquinha descendo Vai aquecendo, descendo na pinoca Vai aquecendo, descendo na pinoca Vai aquecendo, descendo na pinoca É só fazer o movimento, assim, ó Xaraquinha descendo, xaraquinha descendo, xaraquinha descendo Xaraquinha descendo, xaraquinha descendo, xaraquinha descendo Olha, olha, olha o que ela faz, parece até que tá de graça Deixa a calcinha aparecer, só pra instigar o cara É senhor! Jaraquinha descendo, jaraquinha descendo Jaraquinha descendo, jaraquinha descendo Jaraquinha descendo, jaraquinha descendo Jaraquinha descendo, jaraquinha descendo Jaraquinha descendo Jaraquinha descendo, jaraquinha descendo Caralho, caralho É o MC dozinho Caralho, caralho É o MC dozinho É o MC dozinho Eu sou um puro talento Mulher, se você me quer é só fazer o movimento Assim, ó Xaraquinha descendo, xaraquinha descendo Vai aquecendo, descendo na pinoca Vai aquecendo, descendo na pinoca Vai aquecendo, descendo na pinoca É só fazer o movimento Assim, ó Xaraquinha descendo, xaraquinha descendo Ei! Xaraquinha descendo, xaraquinha descendo Ei! Xaraquinha descendo, xaraquinha descendo Ei! Olha, 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 olha o que ela faz, parece até que tá de graça Deixa a calcinha aparecer, só pra instigar o cara Assim ó Jaraquinha descendo, jaraquinha descendo, jaraquinha descendo Deixa a calcinha descendo